Oi gente, sejam bem-vindos de volta aqui no Tapaúra Azul, com o Tapaúra do Mercado. Hoje eu vou continuar pagando DOS, para entender com vocês os meus sustos. Bem que sem som no jogo, não me assusta muito. O som de fundo ajuda a distrair também. Vamos nessa. Vamos lá, vamos ver se eu tenho elevador aqui, carregando. Vamos ver se eu consigo avançar nas portas, nessas malditas portas. Vamos lá, Loadio. Vamos lá, Loadio. Loadio, 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 Loadio. Calma, calma, calma. Loadio, 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 Loadio. Está demorando muito. Vamos ver se eu consigo avançar nas portas. Vamos nessa, vamos nessa, pessoal. Aqui nessa sala eu estou sozinho. A última vez que eu joguei, eu estava com mais três pessoas que com certeza sabiam jogar mais do que eu. E fui dar bastante ajuda, porque eu fui seguindo em frente. Aqui eu tenho que segurar, né? Para ver se eu consigo avançar aqui, além da porta doze, se possível. E a dezoito. Pelo que eu atendi os monstros, eles foram mais preto. Aqui é o negócio da alavanca. Aqui é o negócio da alavanca. Letra E. Ixi, essa música não é minha. Não é da dele. Especeu a minha. Pouco. 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 Oito Outra baixada aqui Vixe, vixe, vixe Vixe, vixe, vixe Vixe, vixe, vixe Vixe, vixe, vixe Luz piscando Olha, olha Consegui me salvar do Rush, eu acho Mas eu morri pelo Rush Vai me matar de qualquer jeito? Stay out Se você for tirado de um lugar no esconderijo Fique fora Vocês vão perder um pouco de vida Uma barra de milhozina Cheguei na 12 Uma vez que eu joguei sozinho, eu fiquei na 12 Foi até a 12 Olha, passei, passei Cheguei na 13 Luz piscando, quer ver que o bicho está vindo aí Não é isso? Ah, isso é assim que pistói? Mais ou menos Eita Apenas eu consegui me fazer aparecendo aqui Ouro Ah, eu dei mais ouro aqui, esse ouro Mais ouro Mais ouro Então, por que com esse ouro? The painting is titled Marbles. Antique da pintura. Pérolas. Olha, cheguei na porta 14. Eita, e agora? Agora uma câmera. Cadê? Uai! Ele não pegou, não pegou, só pegou. Cheguei na 15, cheguei na 15, cheguei na 15. Eita, luz piscando, não, ele chegou. Foi mal, foi mal. Não foi isso piscando, foi mal. Não foi isso piscando, foi mal. Eita, não é melhor que a minha espécie. The painting is titled The Last Pruits. A porta de segura é... Ai, meu Deus! A polícia puxa uma coisa chegando. Ai! Agora eu vou. Ai. Morri com o Skirt. Skirt e eu não matou. Oh, gente. Eu cheguei aqui, porta 18, foi? Oh. Eu morri com o Skirt. Eu estava segurando a fonte de luz, mas aí eu larguei. Graçado, é um monstro desiste para se encarar aí. Eu vou lá, gente. Então, até o próximo vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo, dar like no YouTube, institui aí no canal, do Itapol e Azul. E compartilhar com outras pessoas e se inscreverem também. E deem like aí. Deem uma olhada aí também nas músicas do Fabiano Metal. Até o próximo. Valeu. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti